Música Nessa musiquinha agradeço ao meu Senhor Por essa florzinha agradeço ao beija-flor Peço saúde e tranquilidade A todas as crianças de qualquer idade E por atender a nossa prece As crianças agradecem o amor e a felicidade Provando e sonhando por um mundo bem melhor E amando a verdade E amando a verdade Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje quem fala com vocês é a Tia Priscila Eu vou contar uma passagem evangélica linda De uma das curas de Jesus Mas antes de tudo, eu quero pedir para vocês Pegarem um copinho de água Colocar do seu ladinho Que já já a gente vai precisar dele, tá bom? Então, a nossa aulinha hoje Vai ser de uma maneira diferente Era para a gente estar juntinhos ali na nossa salinha Mas não dá Vamos cantar uma musiquinha? O relógio marca a hora de dormir O relógio marca a hora de acordar Mas o nosso coração marca a hora em que devemos O nosso amiguinho ajudar O nosso amiguinho ajudar Tic-tac, tic-tac Vamos fechar os nossos olhinhos nesse instante Sente confortavelmente onde quer que você esteja Relaxa Respira bem fundo Mais uma vez E vamos agradecer a Jesus Por mais uma oportunidade De estarmos com vida, com saúde De assistirmos uma aulinha Falando de uma de suas curas Para que nós possamos entender A importância de tudo isso Entender a importância de Jesus Nas nossas vidas E que nós possamos Após escutar essa passagem Ficarmos melhores do que já estamos Mestre Jesus, obrigada por tudo Abençoe-nos Que assim seja Muito bem Agora que a gente já está relaxado Que a gente já está aí calminhos Vamos escutar essa passagem Que olha, eu acho que vocês vão adorar Jesus era magnífico, né? Aqui Jesus, ó Jesus sempre estava rodeado de pessoas Sempre estava rodeado de pessoas Que o seguiam e admiravam, né? O fato de estar perto de Jesus Trazia muito conforto E as pessoas buscavam realmente Muitas coisas através de Jesus Curas, consolo, conforto Então, eu vou contar uma passagem evangélica Que era de um oficial Esse oficial tinha um dos seus servos Dos seus funcionários Que ele gostava muito, muito Na verdade, ele gostava de todos Mas esse ele estimava muito Ele era muito prestativo E ele ficou muito preocupado Porque esse servo Ele estava muito, muito dodói E aí, ele disse Poxa, eu podia pedir ajuda para Jesus, né? E aí, ele mandou ali Os seus oficiais Olha os oficiais dele Ele disse Vamos atrás de Jesus Peça para que ele venha aqui Porque eu preciso Olha onde o servo estava Peitado na caminha Muito triste, muito dodói E aí, os oficiais disseram Jesus, venha Venha, por favor Por favor, tem um amigo nosso Um servo ali Do nosso patrão Que ele está muito dodói Ele precisa da sua ajuda Ele é uma pessoa muito boa Ele já fez muitas construções Boas aqui para o nosso povo Muitas coisas boas Por favor, venha conosco Nos ajude com esse servo Ele é muito importante para a gente Jesus ouviu aqueles clamores E percebeu que eles estavam Muito preocupados com esse servo Então, imaginou Que ele era muito importante para eles, né? Jesus pegou E caminhou Só que quando Jesus chegou Próximo da casa do oficial O oficial disse Para que os seus servos falassem para Jesus Que ele não era digno Que Jesus entrasse na casa dele Que ele não era digno Que Jesus falasse ao menos com ele Ele podia simplesmente mandar Que ele fizesse alguma coisa Pedir alguma coisa Ou até mesmo E mandar boas energias dali Que ele acreditaria E o servo estaria curado E aí, Jesus observando aquilo ali Falou Poxa, ele tem muita fé Realmente, né? E aí, todo mundo assim Muito incrédulo Porque não tocou, né? Ele nem ao menos viu o servo Deitadinho na cama E aí, todo mundo entendeu Obedeceu a ordem de Jesus E foi lá ver o servo E vocês não acreditam Ele realmente estava curado Olha que legal Jesus não precisou tocar Jesus não precisou ver Jesus apenas emanou energias boas Pensamentos de cura E o servo estava curado Mas o mais magnífico De tudo isso É que o oficial Ele tinha muita fé Ele simplesmente Acreditou naquela cura E foi assim que aconteceu Poxa, que legal, né? Já pensou? Você aí de casa também Que está assistindo essa aulinha Pode praticar isso também Quando você faz uma prece Para Jesus E pede a cura Pede alguma coisa boa Você tem que imaginar E acreditar nisso E isso se chama fé Foi isso que o oficial teve Muita fé Ele acreditou na cura do seu servo E assim Jesus o fez O curou Nós também podemos ter essa fé Nós precisamos cultivar sentimentos bons Atitudes boas E acima de tudo Acreditar na nossa cura Então Vamos levar esse ensinamento Para a nossa vida Vamos acreditar em Jesus Vamos pedir para Ele Que Ele nos dê essa força E essa fé Porque fé É o ingrediente essencial Para tudo Tá bom? Agora Agora a gente vai Para uma parte muito especial Do nosso evangelho Que é aqui O passe Eu peço para vocês agora Que vocês sentem novamente Confortávelmente Na sua cadeirinha Lembra da linha Que a tia pediu Para vocês pegarem? Coloque ela no seu ladinho Eu preciso que você esteja Bem relaxado Com a mamãe Com o papai Com o irmãozinho Seja lá com quem você esteja Esteja confortável Já comece a fazer Uma respiração Bem devagarinho Solte os pezinhos E as mãozinhas Agora Que nós já estamos Bem relaxados Imagina uma cachoeira Uma cachoeira De água cristalina De água geladinha Que passam pelos nossos pés Assim Aquela aguinha Que leve Todas as coisas ruins Todas as nossas Enfermidades Todos os nossos Pensamentos ruins Né? Todas as coisas Que não nos agradam E essa água Limpinha Agora limpa Tudo isso Do nosso corpinho físico Do nosso corpinho espiritual Agora que a gente já está limpinho Vamos imaginar um sol Aquele sol amarelinho Quentinho Que aquece o nosso corpinho físico E os nossos corações ruins Esse sol É a energia Que a gente precisa Para revigorar Para continuar Lutando pelos nossos objetivos Para continuar vivendo Com alegria E com força E com muita fé Em Deus E em Jesus Depois disso tudo A gente pega Nossa aguinha E vamos pedir a Deus E a Jesus Que coloque Todos os fluidos Necessários Nessa aguinha Para que cure O nosso corpinho físico E espiritual E que assim que nós Bebemos Essa aguinha Ela se tornará Um remedinho Que vai curar Todas as dores Que nós estamos sentindo Seja as dores No corpinho Da mãozinha No bracinho No corpinho físico Ou seja as dores Da alma No coração Né? E essa aguinha E essa aguinha Vai ser o remédio Que a gente precisa Neste momento Agora Vamos agradecer a Jesus Por tudo Por essa oportunidade Por essa olhinha Que ele possa nos dar força Que ele possa aumentar a nossa fé Para que a gente viva com mais alegria Com mais amor Com mais amor No coração Que a gente possa Buscar a felicidade E encontrá-la Juntamente com Deus E com Jesus Mestre Jesus Obrigada por tudo E que assim Seja Muito bem Eu espero que vocês Tenham aprendido muito Com essa passagem evangélica Eu espero que vocês Possam colocar em prática Toda essa fé Que ele tinha E esse amor ao próximo Que ele tinha Pelo seu cérebro Eu espero que vocês Possam ficar muito bem Aí na sua casinha E eu fico aqui Me despeço de vocês Um grande beijo E até a próxima Tchau